Olha, basta uma noite pra transformar todo esse relacionamento. Eu sei que como muitos, como todos os relacionamentos, talvez o seu possa estar até passando por uma fase de desgaste. É assim mesmo, o amor tem que ser cultivado, regado, dia após dia. E tá aí a sua participação, trazer todo esse romantismo, todo esse amor à flor da pele, de volta como no início do namoro. E o Circuito São Paulo tem uma programação especial pra você ter uma noite inesquecível e transformar o seu casamento pro resto dos dias, quem sabe o namoro, o início do casamento num pedido de casamento à altura, não é verdade? Sem dúvida. Bom, vamos falar um pouquinho dessa programação que é bárbara. Essa programação começa com um welcome drink aqui no lobby do hotel. Do hotel Meliá, que é um hotel muito sofisticado, um hotel maravilhoso. Um welcome drink feito por nosso barman. Em seguida, nós subimos até o heliponto, pegamos um helicóptero e vamos conhecer São Paulo. São Paulo à noite tem uma luz especial, é única. Então vai se transformar numa noite inesquecível. Com certeza. E pode ser uma surpresa pro seu acompanhante. Bom, você tava falando que já teve pedido de casamento lá em cima, pedido de noivado. Quem sabe você transforma essa noite que ia ser tão sem graça numa noite inesquecível. Vem fazer esse programa porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Na volta, um jantar em um dos três restaurantes do hotel, com tudo que tem direito. Com tudo que tem direito. Copos de cristal, talheres de prata, luz de vela, champanhe, tudo que tem direito. Totalmente romântico. E essa programação custa quanto, Murilo? Apenas R$ 448,00, o casal, com tudo incluído. Olha, não pensa no preço. Pro prazer não tem preço. Pra felicidade não tem preço. Invista sim nessa noite maravilhosa. Vem fazer o Circuito São Paulo. O telefone? 6692-5081 6692-5081 É uma noite que ninguém nunca mais esquece. Faça surpresa pra quem você tanto ama, sai?